Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 42ª sessão extraordinária que, iniciado às 15 horas e 34 minutos, encerrou-se às 17 horas e 8 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma presencial ou remota, senhoras e senhores telespectadores, jovem, intérprete da linguagem de libras que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora Presidente, queria fazer no dia de hoje, em continuidade da minha fala no expediente inicial no dia de ontem, uma constatação sobre o crescente clima de violência que nós vivemos no mundo, mas em especial no estado do Rio de Janeiro. Se não, vejamos, ontem, diria que há 48, 49 dias, temos uma guerra em pena no século XXI, que é a invasão da Rússia à Ucrânia. E por isso só, já é um motivo de alarme geral. Mas ontem, V. Exª deve ter acompanhado, deputada Presidente, em Nova Iorque, um meliante, um criminoso, disparou em uma estação de metrô e, possivelmente, não viu os números de hoje, mas já deve ter aí, entre mortos e feridos, mais de 30. E toda a polícia de Nova Iorque estava procurando o autor dessa atentada, ventilar, inclusive, a hipótese de ser terrorismo. Isto em Nova Iorque. Aqui, assistimos, dois criminosos de moto, render motorista de um automóvel, que estava a esposa e a sogra, e essa senhora, de 72 anos, que não deu tempo de sair do veículo, ser arrastada por mais de 400 metros. Mulher, senhora Presidente, e idosa, mulher e idosa, 72 anos. De outro lado, a gente verifica que aqui na CPI dos trens se constatou que 12 estações do ramal de Santa Cruz, do ramal da Baixada Fluminense, de Japeri, estão sob controle do narco e ou da milícia. Vimos ontem, aterrorizados, um cidadão, ter um movimento de violência sexual contra uma menor de idade. Pois, a deputada Tia Ju, que vossa excelência sempre está muito atenta. Sabemos da sua trajetória de fazer cumprir e se proteger os menores, principalmente jovens, adolescentes, etc. Tudo isso é só mudar o dia, as notícias aparecem. Então, isso é um clima de violência generalizada. Tem estudos que indicam que na cidade do Rio de Janeiro, 50% do território está dominado pelo narcotráfico e ou pelas milícias. É um número territorial avassalador. avassalador, avassalador. E, ao mesmo tempo, alguns segmentos da classe política, de uma forma direta ou indireta, acabam envolvidos e se envolvendo em todos esses processos de desgaste geral da sociedade. Então, é um momento, no meu entendimento, de grande preocupação. Nós vamos viver daqui para frente o período eleitoral. As eleições vão se dar em 2 de outubro. E eu espero que os candidatos majoritários e os proporcionais, de uma forma mais condensada, possam trazer propostas que sejam inovadoras para esse tema. Porque não basta dizer que vamos acabar com a violência, com reduções brutais nos próximos seis meses. Porque esses seis meses passam e nada acontece. A gente tem que repensar a nossa sociedade, inclusive, os nossos próprios comportamentos. afinal, fazemos nós parte dessa sociedade. Quando eu aqui coloco a necessidade imperiosa de preservar a democracia e a república, eu estou aqui defendendo que a liberdade de expressão, de pensamento, tem que, a capacidade de ter mesa de negociação, tem que ser uma bandeira mundial, que não cabe no século XXI, como está despontando aqui e acolá, a presença de líderes autoritários não democráticos. Quando defendo aqui a república, o faço no sentido da coisa pública, do respeito à coisa pública, para mudar hábitos e costumes, é inadmissível que ainda, no século XXI, onde a Constituição, enfim, as leis infraconstitucionais, sempre estão afirmando que o princípio da transparência e da publicidade deve reinar sobre tudo. Transparência e publicidade. Quantas vezes a senhora já ouviu que a melhor coisa para qualquer possibilidade de ter maracutaia é deixar aquele fato ser exposto à luz do sol. Mas como é que eu posso estar imaginando e discutindo nos tempos atuais emendas de orçamento secreto? Como secreto? O orçamento é público? O título do orçamento é orçamento público. Se o orçamento é público, não pode ter nenhuma parte secreta, porque se não tem uma parte secreta não é orçamento público. E essa discussão e evidentemente tudo aquilo que não é público quer esconder algo. No mínimo a vergonha de quem endereçou aquela emenda para algum lugar. Porque eu acho o contrário. Se um deputado faz uma emenda para ajudar o município X e essa emenda tem proporcionalidade, legalidade, tem objeto, tem tudo, o que ele mais deve querer é divulgar e não esconder. Esconder por quê? Então, tudo isso chama atenção porque está acontecendo diariamente e não está se vendo resposta. e eu acho que esse processo eleitoral teria que botar isso tudo em cima da mesa para, de fato, nascer novos tempos. Novos tempos não quer dizer pessoas mais jovens ou simplesmente mudança de posições no cargo X, Y ou Z. Novos tempos no sentido de novos comportamentos, de respeito ao cidadão, porque você só pode ser respeitado se você respeita o outro. Essa é a base primeira do respeito. Não posso chamar minha atenção, estou passando aqui um minuto, concluo as minhas palavras. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado. Luiz Paulo. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende os trabalhos dessa sessão até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. Próximo. Próximo. Próximo.